Gente, calma, tô surtando, ó, é o seguinte, hoje eu fui numa loja e aí eu comprei três incensos, tá, comprei um de roda branca, um de lavanda e esse aqui de morango, que eu não tô entendendo, eu tô passando mal, eu tô até emocionada, porque, meu, isso aqui tem cheiro de morango de verdade, eu tô passando, tipo assim, é muito real, e olha que bonitinho, ele é verde aqui, tipo, não, é sério, eu até dei uma lambida. Não tem sabor, tem um pouquinho de sabor de morango, sim, mas o cheiro é tão, tão, vocês não tão entendendo, é sério, gente, eu tô assim, eu tô desacreditada, eu vou lá e eu vou pegar a caixa, falar, senhora, me dá uma caixa desse aqui, que eu vou, ó, sério, melhor coisa da minha vida, eu não vou nunca mais, nunca mais, eu só quero isso, só isso, é isso que eu preciso. E aí